Programa Fala Raial. Programa Fala Raial. Programa Fala Raial. Olá, uma boa tarde para você. Estamos ao vivo com o programa Fala Raial, excepcionalmente nesta quinta-feira. Você que está acostumado a acompanhar o Fala Raial, sábado, ao vivo, meio-dia, inédito. Hoje, nós estamos no ar com as principais informações de Arraial do Cabo e também porque hoje começa a série de entrevistas com os vereadores aqui da cidade. E o primeiro entrevistado é o Renatinho Vian, que vai estar daqui a pouco aqui na bancada com o apresentador Marcelo Cortez, que também volta ao Fala Raial. E a gente começa a edição de hoje falando sobre educação, DNA. Exatamente, o pessoal aqui de Arraial do Cabo foi destaque mais uma vez. Desafios complexos, enigmas, pistas, tudo isso faz parte do DNA. Desafio Nacional Acadêmico. Um desafio de conhecimento realizado por meio de um jogo virtual que leva as equipes a se confrontarem com diversos enigmas. São assuntos variados, como atualidade, conhecimentos gerais, história, curiosidades, que despertam nos alunos raciocínio rápido. Esse ano, o Colégio Francisco Porto de Aguiar participou do desafio com quatro equipes. Entre as quatro, uma equipe de alunos do ensino médio foi a grande vencedora no ranking do Estado do Rio de Janeiro. Foram 690 escolas que participaram do DNA no Estado do Rio de Janeiro na primeira etapa. Na segunda etapa, 570 escolas ainda estavam na disputa. Entre tantos competidores, o Colégio Francisco Porto de Aguiar levou a melhor, ficando em primeiro lugar. É um jeito de a gente adquirir mais conhecimento e ir melhorando, ter um jeito melhor de aprender as coisas. Eu aprendi muito, aprendi bastante com o DNA. O desafio aconteceu no dia 22 de junho, onde foi realizada a primeira etapa. E no dia 29 de junho, onde todas as pistas descobertas levaram a um só enigma. O DNA estabeleceu 36 horas na primeira etapa, para que 110 questões fossem resolvidas. Os alunos cabistas solucionaram tudo em apenas 7 horas. Foi um desafio onde eu me desenvolvi bastante, não só em casa, como na escola também. Eu tive muito desenvolvimento, aprendi muito mais. Eu gostei muito. Esperava em ficar em primeiro? Olha, não vai ser sober, mas eu esperava assim, pelo empenho, pelo empenho da equipe, que a equipe estava predestinada a tentar o melhor e conseguir. E nós conseguimos. O desafio é pré-requisito para aqueles alunos que querem participar do programa Ciência Sem Fronteira, que dá ao aluno uma bolsa para estudar no exterior. Olha só, entre vários desafios, a gente encontrou um bem diferente. Rony, explica aqui para a gente que desafio foi esse do ré aqui. Eram três ré, um ré grande, um ré pequeno e esse aqui, que é o ré médio. A única coisa que nós tínhamos era essa imagem e sabíamos que eram sete caracteres. Mas entre outros desafios, tinham tradução de palavras em alemão, palavras em russo, muitos idiomas, muitas coisas muito mais complicadas. Isso era mais uma brincadeira mesmo, que todas as outras eram muito mais complexas. E era o remédio? Esse era o remédio, que foi uma brincadeira e chegamos a ficar chateados quando passamos 40 minutos para descobrir isso pelo nível da dificuldade. Os alunos da equipe vencedora e as professoras responsáveis receberam a nossa equipe com muito carinho. Ana Paula Góes, Miriam Brum e Maísa Fialho foram as grandes incentivadoras e também participaram do desafio junto com os alunos. Eu acho que é um estímulo a mais para o professor e para o aluno. Gosto muito. E ver o Francisco Porto aí em primeiro lugar. Ah, é uma alegria muito grande, né? Sempre muita alegria pra gente, muito bom. O Francisco Porto de Aguiar representou com vontade, sabedoria, inteligência e muita rapidez. É, e agora a gente fala sobre esportes aqui no programa Fala Arraial. A parceria entre o Dribble Legal e o SEAC continua dando certo. Os meninos do Campeonato Carioca estão na frente. Confira na matéria. O Centro Esportivo de Arraial do Cabo, em parceria com o Dribble Legal, está dando um show de bola no Campeonato Carioca. A garotada do SEAC vem dando um banho em cima de muitos times do futebol do Rio de Janeiro. No último domingo, dia 7, foi a vez do vice-líder da chave, o Itaboraí Profute, ser derrotado pelo SEAC, no estádio Barcelão. A categoria juvenil venceu de 1 a 0 e a infantil venceu por WO. A equipe vem conquistando seu espaço no futebol, vencendo times de grande estrutura, como Tigres do Brasil, Arte Sul, Portuguesa da Ilha, Bom Sucesso, São Cristóvão, entre outros. O próximo jogo é no domingo, dia 14, contra o Condor Futebol Clube, no estado de Cabassu, no Rio de Janeiro. Domingo Jesus está! Eu tenho Jesus para mim! Eu tenho Jesus para mim! Contra mim ninguém será! Contra mim ninguém será! E ontem, na Câmara Municipal de Vereadores, aconteceu a posse do novo presidente do movimento negro de Arraial do Cabo. A festa teve a presença de diversas personalidades aqui de Arraial do Cabo e a Maria Antônia Casarões passou por lá para trazer as notícias para a gente. A noite de terça-feira, dia 10, foi marcada com uma grande festa no plenário da Câmara Municipal. A solenidade aconteceu para dar posse ao novo presidente do movimento negro de Arraial do Cabo. Na mesa, autoridades cabistas, líderes de movimentos da região dos lagos e líderes religiosos. O movimento negro de Arraial do Cabo já atua há 20 anos na cidade, divulgando e resgatando a cultura afro-brasileira. A noite contou com apresentações de jongo, dança característica da cultura negra. O grupo fez um grande show com tambores, música e muita dança. A lua de nosso Senhor é a lua batida do meu tambor, ilumina a roda, a lua nova quer caminhar. A lua de nosso Senhor é a nossa roda de jongo e se faz. O nosso Senhor é a dos remédios, o seu benedito dos dedos, pois somos abençoados. Ele está sempre atuando com projetos de promoção da igualdade racial. Hoje focamos na educação, saúde e na área de empregos. E todo o nosso trabalho é focado no recorte racial. O movimento negro de Arraial do Cabo elabora festas, projetos e tudo o que ressalta a cultura afro-brasileira. A partir do segundo semestre de 2013, o novo presidente do movimento é o Leandro Clemente dos Santos. Para mim eu fico muito feliz e honrado em poder, como militante do movimento negro há mais de 20 anos, em poder ter essa confiança dos meus companheiros e poder honrar com tudo isso. Ainda falando sobre o movimento negro, está acontecendo nesse momento, lá no cinema municipal, a segunda conferência de promoção da igualdade racial de Arraial do Cabo. E nós demos uma passadinha hoje pela manhã para acompanhar o início do evento. A segunda conferência de promoção da igualdade racial está sendo realizada durante toda a quinta-feira no cinema municipal. E tem previsão de término para as 17 horas, com o objetivo de debater sobre as políticas públicas no âmbito da promoção da igualdade racial. Um outro intuito do evento é ouvir diretamente as comunidades e construir soluções para possíveis reparos em problemas como a exclusão social existente desde o passado. A questão da igualdade racial é importante que se diga, que se deixa transparente, que não é uma questão de negros contra brancos ou de brancos contra negros, como muitos tentam colocar. É uma questão de política pública dentro das ações de afrodescendência, eurodescendência e descendência indígena. E como foi perverso esse processo no Brasil com essas raças de forma diferenciada. Gerou todo esse processo de dificuldade social e de exclusão social que existe hoje no Brasil. Então, o processo de inclusão social também passa pela questão de reavaliar as políticas públicas com corte racial. O presidente e a vice-presidente do movimento negro de Arraial do Cabo participaram do evento e deixaram sua contribuição apresentando suas propostas. Participaram também vereadores, secretários e o prefeito de Arraial do Cabo, Andinho. No evento, representantes do movimento negro fizeram apresentações de dança, músicas e palestras sobre o assunto em pauta. ...organizar uma conferência para que todos possamos debater, divulgar e chegar a uma conclusão. A conferência foi idealizada pela Secretaria de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher. E a programação completa você acompanha no nosso Facebook, facebook.com.br TV Arraial. Está previsto para acontecer até às 5 horas da tarde dessa quinta-feira. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem a entrevista com o vereador Renatinho Viana. E quem comanda é o Marcelo Cortez. Até já! Programa Fala Arraial Um lugar mais bonito não há Arraial é o sol, é o mar É cidade de gente feliz De gente feliz Qualidade de vida é assim Arraial que foi feito pra mim E daqui eu não saio jamais Arraial do Cabo São praias e praias, não dá pra esquecer de você Arraial do Cabo E o povo cabista faz por merecer A cidade é feita de sol Pescadores com rede anzol Um mergulho profundo no azul Vou dizer pra você o que eu fiz Eu nasci na cidade feliz E daqui eu não saio jamais Arraial do Cabo São praias e praias, não dá pra esquecer de você Arraial do Cabo E o povo cabista faz por merecer Programa Fala Arraial É, boa tarde Depois de muito tempo Tô voltando aqui ao balcão do Fala Arraial E hoje nessa série de entrevistas Que começa com o vereador Renatinho Viana E parece que de fato O brasileiro encheu o saco do desmando Do descaso Dos políticos desse país Para o nosso povo Há algumas semanas Manifestações por todos os cantos do Brasil Demonstra essa insatisfação Com esse segmento Esse segmento político Que é tão importante E hoje recebo o Renatinho E queria saber dele Renatinho Como é que você se depara Com esse momento Qual é a sua opinião Sobre essas manifestações Como você acha que isso pode Vim a mudar Esse cenário Essa configuração Que é terrível Acho que se você perguntar Qualquer pessoa hoje Qual o segmento De maior insatisfação no Brasil E todos Acho que 99,9 Ou até 110% Vão afirmar O político Boa tarde a todos Boa tarde Marcelo Lucas Vinícius Nosso amigo Cristiano O povo de Arraial Esse movimento Que a gente tem tido a honra De estar Vivenciando E assistindo isso pela TV Inclusive aqui nas ruas de Arraial Nada mais é do que Um anseio da população Por algo novo Pela transparência E por Cessar Os desmanos Que muitas vezes A gente presencia Eu acho que o povo Cansou O povo demonstrou A sua força Mas Em contrapartida Eu fico um tanto Quanto preocupado Em relação Aos oportunistas Aqueles que se infiltram Num movimento Tão bonito Tão importante Para Se aproveitar De alguma forma Para fazer badernas Depredar o patrimônio público Mas a essência Do movimento É uma coisa Maravilhosa Um símbolo Da democracia E a gente tem Que estar aqui Para dar Total apoio Renatinho Você acompanhou As manifestações No Brasil E aqui Do Cabo Tive o Lucas Para colocar As imagens Você pode botar As imagens As manifestações Acompanhando o Rio O povo Todo na rua E você falou Sobre os vândalos Mas no modo geral O percentual Desses que vão Para tumultuar Para tentar Descaracterizar O movimento Acho que é um percentual Bem pequeno Inclusive aqui A Raul do Cabo Mesmo Também teve Uma manifestação Um movimento Desse Você esteve Se acompanhou Nesse movimento Na cidade? Não tive a oportunidade De acompanhar Por estar no Rio Estar viajando A serviço Porque além de ser Vereador Eu sou advogado Então a gente tem Que conciliar O tempo E se virar Da melhor maneira Mas o movimento Conforme eu falei É válido Também aqui Em Arraul do Cabo Temos que Reivindicar mesmo Temos que questionar Os desmandos Os abusos Que acontecem Mas sempre preocupado Com o que eu falei Com a infiltração De determinadas pessoas Para não queimar E desgastar O movimento Que é tão lindo E tão importante Para a democracia E o nosso povo Voltando aqui As imagens Está vendo aí São Paulo Movimentação Lucas, você volta Aqui para a gente Volta aqui para a gente Renatinho, uma coisa Que eu também notei Depois de toda Essa manifestação Parece que todo mundo Já sabia Eu acho que todo político Já sabia Dessa insatisfação Do povo Eu só não consigo entender Por que que Eles não fizeram Nada Antes dessas manifestações Ontem Em Brasília No Senado Eu também podia Acompanhar a sessão Uma proposta De emenda Constitucional Que chamamos de PEC Direcionada Indicada Ontem Tinha-se Proposta Do Lindbergh Tinha a proposta Do Rodrigo Hollenbergh E a confusão Era que o Marcelo Clivella Que é o ministro da Pesca Também senador Anteriormente Já também Já tinha feito Uma indicação De uma PEC Falando isso Eles estão querendo Dar a voz ativa Ao povo Eles estão querendo Que o povo Participe mais Então a impressão Que tem No cenário Político brasileiro É que todo mundo Sabia dessa insatisfação Mas que ninguém Fazia nada Em prol do povo Só começaram A se coçar De fato Depois que o povo Foi pra rua E aí fica Uma sensação Ruim Parece que eles estão Fazendo isso Só pra dar uma satisfação E depois que acalmarem Os ânimos Volta tudo a normal É com certeza A gente vê isso O povo demonstrou Com o seu grito Nas ruas Que tem força Que unido Ninguém é mais forte Que o povo Só Deus mesmo E a gente vê O oportunismo Que a gente Num estado democrático De direito Não deveria existir O povo por si só Não deveria nem Precisar de as ruas Teoricamente Deveria ser atendido Em suas necessidades Da melhor maneira possível E não é isso Que a gente presencia E em relação As propostas De emendas constitucionais Apresentadas Tem umas que a gente Considera absurdas Teve a PEC Também que queria Tirar o poder Do Ministério Público Que é um órgão Importantíssimo Que fiscaliza Os administradores A administração pública Em si E não sei por que Queriam tirar esse poder Do Ministério Público É difícil A gente entender Mas vamos levando O povo está reivindicando Eu acho que Quando se sentirem O povo se sentir prejudicado Tem que cobrar mesmo Ir para as ruas E demonstrar a sua força O certo é que O processo de divórcio Está instalado O povo E os políticos Não sei onde vai dar isso Vai dar divórcio ou não A verdade é que Não dá mais É insuportável Uma outra questão Também insuportável É a questão dos partidos As configurações A gente ficar vendo Pessoas tentando Se infiltrar Criando Coraça De baluartes De impolutos E aí você vai ver No passado Essas pessoas foram beneficiadas São beneficiadas E ficam tentando Jogar para a galera Jogar para o público Para enrolar o povo E se beneficiar Assumir um cargo E depois dar uma banana Eu acho que realmente Precisa ser revista Essa configuração Dos partidos E dos candidatos também E o povo tem que ficar alerta Não existe herói Esse negócio de sentar no rabo Para falar mal da vida dos outros Isso a gente conhece muito bem A gente precisa estar muito cuidado Com relação a esse tipo de político A gente quer político sim Que dê voz ativa ao povo A gente quer político sim Que respeite o direito do povo Mas a gente tem que ter muita convicção Muito cuidado Na hora de escolher Esse representante Porque caso contrário A gente vai continuar passando por isso Se bem que a gente já prendeu o endereço Não está satisfeito Vamos às ruas reivindicar Só precisamos ter cuidado Senão o país vai parar Se tem uma coisa que o brasileiro gosta É de festa Eles gostam muito de festa Dizem que na Bahia Quando uma tampa cai A baiana já sai dançando E a gente sabe que não é só na Bahia E não, né? O Brasil é assim Mas vamos voltar aqui com o Renatinho Renatinho Seis meses de mandato É isso? Seis meses E aí? Faz um balanço aí pra gente Como é que foram esses seis meses? Bem, a gente procurou exercer Nosso dever da melhor maneira possível Buscando sempre atender os anseios Da população cabista Apresentamos diversos projetos de lei Que uns já foram aprovados e sancionados Outros estão tramitando Todos em benefício da nossa população E da nossa cidade E ainda temos muito pela frente Mas eu posso afirmar aqui Pra você, Marcelo Pra toda a população de Arraão do Cabo Que nós temos nos esforçado Esforçado muito Pra corresponder a confiança Que depositaram em nosso nome E que continuam depositando As dificuldades são enormes Mas são com as dificuldades que a gente aprende Então a gente está levando Que a escola cai à disposição Da população de Arraão do Cabo Lá na Câmara Municipal E contamos com o apoio de todos vocês E com a presença assídua Nas sessões da Câmara Renatinho Informações que chegam aqui na TV Arraão Dizem que você Juntamente mais com o Aido Talvez tenham sido Os que mais tenham apresentado Projetos em indicação lá na casa E eu queria que você me passasse Pelo menos um ou dois ou três Alguns desses mais importantes Desses projetos Bem, nós apresentamos Mais de 40 projetos de lei Alguns já foram provados pela Câmara Sancionados pelo Prefeito Outros foram vetados Mas a gente derrubou o veto na Câmara E estamos dando continuidade à tramitação Tem um que a gente considera De extrema importância, Marcelo Que é o que considera Patrimônio Cultural de Natureza e Material Pesca Artesanal de Arraão do Cabo Esse projeto de lei já foi sancionado Já virou lei É a lei 1804 de 7 de maio de 2013 Protegendo a pesca artesanal E obrigando a administração pública municipal A zelar pela pesca artesanal A zelar pelos pescadores Que é uma classe tão sofrida E com a escassez da pesca Que vem tendo ao longo dos anos Essa classe passou a sofrer E a lutar ainda mais Pela sua sobrevivência A república a partir de agora É obrigado a dar total apoio Incentivar a pesca artesanal Evitando que a nossa tradição Se acabe Que as técnicas de pesca Tradicionais se acabem E que a nossa cultura seja preservada E que a nossa cultura seja preservada acima de tudo Quando você fala da apoio Ajudar a preservar Além da estrutura de trabalho Que envolve desde a marina dos pescadores Até incentivos Seja ele na área social Seja ele na área profissional Em todo sentido E implementar políticas Que ajudem realmente essa classe Que a gente sabe que muito Uma grande parte da nossa cidade É descendente de pescadores Eu sou descendente Nossa família Creio que o Cristiano Todos aqui Tenham em suas famílias Pescadores Então nada mais justo Que a gente dar aos pescadores O que ele merece Dignidade Tá certo Mais algum outro projeto interessante Aí pra gente? É Tem um projeto De lei que ainda está tramitando Que vem Beneficiar a população cabista Também De respeito à transparência Institui a política de dados abertos E acesso à informação Na administração pública Direta e indireta E na Câmara Municipal De Arrago do Cabo E da Outra Providência Renatinho Inclusive Aproveitando esse gancho seu Eu vou pedir pro Lucas E o Vinícius Participarem aqui com a gente Tem um telespectador Da TV Arraial E ele participa No nosso Face também Que é o Rodrigo Simas E ele mandou Uma pergunta Pra você E a gente gostaria De fazer Transmitir essa pergunta Aqui Ou chamar o Vini O Vini Participar Vinícius É a pergunta É do Rodrigo Simas Ele pergunta O vereador Renatinho Ele que na verdade Mandou um texto Dizendo assim A lei da transparência pública Número 12.527 Dezoito de novembro de 2011 E a complementar Número 131 De 27 de maio de 2009 Foram citados aqui nesse e-mail A prefeitura do município Segundo ele Não está cumprindo a lei Nesse caso Cometendo um crime Contra a sociedade Pois é a maior arma Contra o povo É essa Que eles podem lutar Contra a corrupção E a Câmara Municipal Também está cometendo O mesmo crime Pois não divulgou Nada dos seus gastos Qual a posição Do nobre vereador Sobre o tema E o que pode ser feito Para resolver Lembrando que Todos os órgãos Precisam demonstrar Suas contas Na internet Como por exemplo Aicaturo Porto AESAC FIPAP E nenhum desses Também Cumprem com isso É como resolver Esses problemas Da sociedade Que clama pelo fim Da corrupção E impunidade Já que o poder executivo E legislativo Também cometem O próprio crime Bem Respondendo a pergunta Do Rodrigo Simas É um militante De Arrago Cabo Louvável a preocupação dele Apesar de uma ponta De radicalismo Sua pergunta Né Não Acho que a Câmara Municipal Não está cometendo O mesmo crime Conforme ele comentou Aí Se ele participasse Dos trabalhos da Câmara Ele veria Veria que a gente Protocolou esse projeto De lei Se Deus quiser Vai virar mais um instrumento Em benefício Da transparência Da moralidade pública E eu gostaria De inclusive Marcelo Aproveitar a oportunidade Passar aqui A cópia do projeto De lei na íntegra Para que você leia depois Né O projeto de lei 049 de 2013 Né Já foi Já está em tramitação E creio que Na melhor Na melhor oportunidade Que tivermos Em uma próxima sessão Assim que voltarmos Do recesso Essa lei Seja aprovada Na Câmara E tenho certeza Absoluta Que o prefeito Não vai Se opor A sancionar A nossa lei Nosso projeto Vamos divulgar Rodrigo Obrigado pela sua participação Participe sempre Você está sempre Mandando pergunta Aqui para o Fala Arraial Continue Isso é muito legal E com relação E com relação a esse projeto A gente vai publicar Assim Vamos mostrar aqui No Conexão Câmara Vamos deixar isso aqui Para que todos Possam ver Renatinho Esses seis primeiros meses Aí da Câmara Foram seis primeiros meses Movimentado Né Houve o afastamento Do presidente Uma nova presidente Assumiu A Maria Amaral Como é que foi esse movimento lá E como é que foi a Maria Como é que agora Você está retornando O pior Como é que isso gerou Como é que foi lá dentro Bem Eu vou Começar a falar Desde o início Né Eu não Não votei no Walter Félix Para a presidência da Câmara Né E Quero aqui Deixar bem claro Que não teve Nenhuma questão pessoal Foi por Posicionamento mesmo Né E no período Que ele foi presidente Não me senti Também discriminado Né A gente Teve um bom relacionamento Né De como vereador Dentro daquela casa Né Foi afastado por uma Determinação judicial Né A Maria assumiu Para mim foi uma surpresa Muito grande A Maria Porque eu não tinha muito Relacionamento com ela Mas passei a admirá-la Passei A gostar da Maria Como uma pessoa séria Uma pessoa que Que eu passei a gostar muito Né Agora veio a outra Determinação judicial Diminuindo o tempo De afastamento do Piolho Ele retornando E espero que ele Continue o trabalho Da melhor maneira possível Né Tocando a Câmara Municipal Estamos lá De braços abertos Para apoiá-lo Em tudo que for Benefício Aquela casa A população cabista E a nossa cidade Nesse período De recessos Você continua Atuando lá No gabinete? Com certeza A gente não tem Estado todos os dias Mas Quando podemos Estamos lá Atendendo Preparando Os documentos Necessários Protocolando O que tem que ser Protocolado Né E dando também Um descanso A nossa equipe Porque eles Trabalharam muito Não foi sozinho Que a gente conseguiu Alcançar nossos objetivos Nesse primeiro semestre Foi com o apoio De todos eles Então Estamos à disposição Também no período De recesso Apesar que tem Membros da sua equipe Que não trabalha Tanto assim Mas não vamos dar Nomes aqui Não, né? Para o Cristiano Mas o vereador Segundo semestre Tem alguma coisa Prevista? Algum trabalho especial? Tem algum foco Com o projeto? Nós vamos continuar Nosso trabalho Legislando Na frente da Câmara Municipal Mas eu vou dar Maior ênfase Já comuniquei Os novos pares Pedir o apoio deles E creio que Vou ter o apoio deles Nós unidos Naquela casa Somos fortes Somos os representantes Do povo de Arraial Nós vamos dar Mais ênfase A saúde de Arraial do Cabo Nós já temos Seis meses De mandato Temos notado Um esforço Em melhorar a saúde Mas ainda não é O suficiente As reclamações Na Câmara Municipal Têm sido constantes Então estaremos Aqui na busca Incessante Para melhorar A cada dia A saúde de Arraial do Cabo E cobrar O Poder Executivo Que implemente As políticas De saúde Na nossa cidade Eu gostaria De fazer um pedido Ao senhor Que a gente vê Essas manifestações As ruas O povo clamando E que Arraial do Cabo Também As manifestações São justas Faz parte Da democracia Do exercício Da cidadania Da democracia Mas uma coisa Que eu vejo As pessoas Não comentarem Que isso Eu vou falar Porque eu me recordo Que em algum momento O senhor comentou Isso na Câmara Esse primeiro semestre É a questão Dos preços Praticado Pelo comércio De Arraial do Cabo Está na hora De se rever isso Isso é fundamental Tem coisa De Arraial do Cabo Que ninguém gosta De tocar o dedo Mas é fundamental A saúde é importante Tudo é importante Mas todo dia A gente precisa comer A gente precisa beber E é uma vergonha O desrespeito Como consumidor De Arraial do Cabo É tratado Quando você entra No supermercado De Arraial do Cabo Quanto maior Para fazer uma compra É um absurdo E quando está Na baixa temporada A culpa é porque Tem pouco turismo Na cidade Quando chega A alta temporada A culpa é porque Tem turista demais Mas o certo Que é Basta a sexta-feira Amanhecer E solarada Que os preços Sobem em Arraial do Cabo Basta um feriado O preço sobe E as pessoas Não estão morrendo Só em falta de saúde Falta de segurança Não, também de fome Porque é difícil Sobreviver Em um país Como o nosso Em Arraial do Cabo É uma vergonha É um absurdo Então eu vou pedir ao senhor Vou pedir a Dona Maria Amaral Vem aqui Acho que dia 18 Né Lucas? Depois tem aqui O Piolho Também vem aqui Fazer entrevista E a todos vocês Eu vou pedir Essa ajuda A gente precisa Ajudar o povo O povo come Bebe Todo dia Precisa se vestir Precisa comprar remédio 11 quilômetros Daqui a Arraial do Cabo Frio Tem uns aqui Que abusam Do nosso povo O nosso povo Também merece Na hora de comprar Porque eu vejo o pessoal Falando muito É saúde, segurança e educação Mas esquece Precisa comer E beber E ninguém Gosta de falar Nesse assunto Arraial do Cabo Ninguém Bem, conforme você falou Isso já foi fruto De discussões Lá na Câmara De nossa iniciativa Também por cobrança De cidadãos Arraial do Cabo E nós fizemos Uma indicação Já há algum tempo Ao prefeito municipal Que instituísse O nosso município O PROCON municipal Que cobrasse Quem tem direito Que fizesse Que implantasse o PROCON Aqui em nossa cidade Ou ele mesmo Que pode ser Iniciativa do Executivo Que fizesse Setor na Prefeitura Porque Quando se refere Ao Código de Defesa Do Consumidor Os cabistas Têm que recorrer Ao PROCON De Cabo Free E muitas vezes Tem uma certa dificuldade E até Certo ponto São discriminados também Então Aproveito a oportunidade Para fazer um apelo Ao nosso prefeito Fruto de uma indicação Nossa Que foi aprovada Na Câmara Municipal Que ele Se esforce ao máximo Para implantar também Em nossa cidade O PROCON municipal Que já passou da hora Muito obrigado É isso aí gente O programa está chegando ao final E eu acho que aproveitar Esse momento A gente está tentando Melhorar o nosso país Eu acho que o Arraial do Cabo Não tem muito perfil De uma cidade grande não Realmente não tem De fato Eu não acho que a cidade Arraial do Cabo É igual a de uma cidade grande Quem morou em uma cidade grande Já entrou no hospital grande De verdade Sabe que é muito diferente Muito A educação Muito diferente A segurança Se eu for falar de segurança Então Idem Se a gente for comparar De fato É muito grande Mas de qualquer forma A saúde tem que melhorar Muito no Arraial A educação tem que melhorar A segurança Lógico A gente sempre quer O melhor A gente tem essa coisa A gente quer sempre ver O melhor Sempre Eu acho que cada um Busca o seu melhor Sempre Então vamos tratar melhor Também o nosso povo O comércio de Arraial Precisa melhorar O produto O atendimento E principalmente o preço Porque assim O nosso povo Também vai ter condições De comprar aqui E o desdobramento É sempre melhor Evoluindo Então eu peço Vereador Mais uma vez Que nos ajude Ajude ao nosso povo Na próxima semana Eu vou entrevistar A ex-presidente da Câmara Que teve aí No primeiro semestre Assumiu a presidência No lugar do Piolho A Maria Amaral Que vem aqui Contar pra gente Essa experiência Também nesses seis Primeiros meses Nesse primeiro Parte desse mandato De vereador E depois vem o Piolho Então eu vou agradecer O Renatinho Meu cara Volte sempre Fica em Raul do Cabo ainda Vai tirar um diazinho de férias Eu pretendo dar uma viagem Com a família Do dia 17 ao dia 21 É Mas passei aqui pertinho mesmo No hotel fazenda Só pra espalhecer Fazer uma média também As sessões voltam que dia? Se não me engano Dia 1º Então é todo mundo Convite Eu queria Marcelo Interrompendo Aproveitar a oportunidade Pra desejar um feliz aniversário Pro meu pai Que tá fazendo aniversário hoje 61 anos E Estender a todos os aniversariantes Desse dia também De Arro do Cabo Muito obrigado Aproveitar Mas dar um abraço A igreja do prefeito Renato Viano Renato Feliz aniversário Vida longa Aproveite muito Tem muita lenha ainda Pra queimar Saúde e paz Pra você O resto eu sei Que você corre atrás Deixar um beijo A todo mundo Estava com saudade De vir aqui participar Do Fala Real Que cada dia Tá melhor né Vinícius Pereira O Vini Pereira E a Maria Antônia Casarões E o comando Do Lucas Fial O amigo do Ander Lambert Você conheceu o Ander Lambert? É O cara é um fenômeno né Agora ele tá concorrendo A prêmios É Topo adjuvante não É protagonista mesmo Principal lá em São Pedro Das aldeias É o homem das astúrias Então a gente volta aí Vini O sábado tem Programa Fala Real Inédito Ao vivo também né A partir das 12 horas E eu volto Na próxima semana Entrevistando A Dona Maria Manaus Saúde e paz Um beijo grande E a gente volta Na próxima quinta-feira Tchau gente Programa Fala Real